Jesus nos lembram que apenas professar fé não é suficiente. É importante viver de acordo com a vontade de Deus. Perceba como a Bíblia menciona muitos mais uma vez, indicando que a maioria vai dizer, Senhor, Senhor, mas Jesus vai dizer, nunca os conheci, afastem-se de mim. Assim, duas vezes a Bíblia nos avisa que a maioria vai escolher o caminho errado e enfrentar a condenação eterna. Com isso em mente, vamos falar sobre a marca da besta. Segundo a Bíblia, haverá um tempo em que o anticristo estabelecerá um sistema global que forçará todos, sejam ricos ou pobres, livres ou escravos, a receberem uma marca na mão direita ou na testa, como sinal de lealdade à besta. Sem essa marca, ninguém poderá comprar ou vender. A marca que vem por aí pode ser o nome da besta ou o número que a representa. Não temos certeza se será um chip pequeno que se coloca sob a pele ou se será algo digital ou até mesmo um código de barras. Mas uma coisa é certa, muita gente vai aceitar essa marca. A Bíblia nos alerta sobre isso e é bom prestar atenção. Você já pensou como seria se você precisasse de uma marca para fazer coisas básicas na vida? A Bíblia fala sobre o anticristo, que vai dificultar as coisas para quem não tiver essa marca. Pense sobre isso. Os grandes lugares onde você faz coisas importantes, como hospitais e bancos, dizendo que só quem tem essa marca pode fazer pagamentos ou cuidar da saúde. E se dissessem que só com a marca você pode pagar o aluguel ou a hipoteca? A pressão seria grande na hora de comprar comida ou outras coisas essenciais. É algo para se pensar. Antes de poder comprar algo, você precisará mostrar uma marca específica. Isso fará com que aqueles que não seguirem o anticristo se sintam excluídos e privados das necessidades básicas. Muitas pessoas vão se sentir esmagadas por essas pressões e acabarão cedendo ao mal. Agora, vamos explorar algumas teorias sobre como o anticristo espalhará sua mensagem enganosa. Uma ideia é que haverá um colapso econômico devastador que afetará o mundo inteiro. Nos tempos que virão, o dinheiro vai ser como um grande palco. E é aí que o anticristo vai querer ficar em destaque, como se tivesse todas as respostas. Uma dessas respostas é essa tal marca que ele vai querer todo mundo usando. A Bíblia, lá no Apocalipse 13, versículos 16 a 17, fala sobre isso, dizendo que todo mundo, desde os mais importantes até os mais simples, vai ter que ter essa marca. E sem ela, ninguém vai poder comprar ou vender nada. O anticristo vai tentar convencer todo mundo de que essa marca é fundamental para a segurança e a eficiência da sociedade. Mas isso é tudo conversa fiada. Na verdade, não vai ter escolha. Vai ser tipo uma ditadura, sabe? A mensagem pode até parecer boa, mas no fundo não vai ter jeito. Ou você aceita ou você fica de fora sem ter o que fazer. Outra ideia é que vão forçar as pessoas a serem leais ao anticristo. Ele é completamente contra Jesus Cristo e tudo o que é de Deus. Então, qualquer pessoa que se recusar a aceitar a marca vai sofrer perseguição e vai ser tratada muito mal. A Bíblia, lá em Daniel 7, versículo 25, diz algo assim. E falará palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a vida. E serão entregues na sua mão por um tempo e tempos e a metade de um tempo. Quando o anticristo estiver no comando, a perseguição aos cristãos vai ficar bem pior. Acho que ele vai sair caçando os cristãos de propósito. Vai fazer de tudo para perseguir quem não aceitar sua marca e continuar crendo em Jesus Cristo. A Bíblia nos mostra claramente como a perseguição será intensa. Em Apocalipse 20, versículo 4, fala sobre isso. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. Se você disser não à marca da besta, vai ter um preço a pagar. Para muita gente, esse preço vai ser alto demais. E elas vão acabar aceitando a marca só para poderem voltar à sua vida normal e confortável. Agora vamos falar um pouco sobre o anticristo. Ele é um sujeito com um jeito de convencer muito forte. Imagina alguém que consegue conquistar muita gente com palavras bonitas e charme. Mas não se engane, por trás desse jeito todo tem uma força do mal agindo. No livro de 1 João 2, versículo 18, nos diz Filhinhos, já é a última hora. E como já ouvisteis que vem o anticristo, também já agora muitos se tem feito anticristos, pelo que sabemos que já é a última hora. Aqui o apóstolo João avisa sobre anticristos que enganam as pessoas. Assim como líderes carismáticos podem mexer com a opinião das pessoas, o anticristo provavelmente vai ter um jeito cativante, que vai atrair muita gente. Olhe só para alguns dos piores ditadores que já existiram. A história nos mostra líderes que, com muito carisma e charme, conseguiram influenciar muita gente e levá-las por caminhos terríveis. Quando falamos do anticristo, estamos falando de um espírito de engano. Pense em alguém que é como um mestre da ilusão, capaz de fazer o impossível parecer real. Em 2 Tessalonicenses 2, versículos 9 a 10, que nos diz Aqui Paulo nos avisa sobre os falsos milagres, sinais e maravilhas do anticristo, usados para enganar as pessoas. Assim como os mágicos criam ilusões incríveis, o anticristo vai usar o engano em grande escala, incluindo sinais e maravilhas, para enganar as pessoas. É como se ele fosse um ilusionista, fazendo coisas que parecem sobrenaturais, muito parecido com o que os falsos sinais e maravilhas associados ao anticristo vão parecer. O anticristo vai ser exatamente o que o nome dele diz. Ele vai ser contra Cristo, de verdade. Anticristo quer dizer alguém que está contra Cristo. Na Bíblia, em 1 João 2, versículo 22, diz assim Quem é o mentiroso, se não aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo que nega o Pai e o Filho. O anticristo vai ser bem ativo em se opor a Jesus Cristo, e vai negar que ele é divino. Mas o que é importante lembrar, é que no final das contas, o anticristo vai ser demortado. Pensa num conquistador que no final acaba sendo vencido. Em Apocalipse 19, versículo 20, fala sobre o que vai acontecer com o anticristo. E a besta foi presa, e com ela, o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta, e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo, e que arde com enxofre. O anticristo pode até parecer que está se dando bem por um tempo, mas no final, ele vai ser derrotado e julgado. O diabo é uma ameaça, mas Jesus Cristo é o Todo-Poderoso, e já venceu o Satanás. O anticristo pode ter algum poder aqui na Terra, mas Jesus Cristo é realmente Todo-Poderoso. Ele tem todo o poder no céu e na Terra. O mal pode estar em todo lugar, mas o Espírito Santo vai te dar forças onde quer que você esteja. Quem está dentro de você é mais poderoso do que aquele que está no mundo. Se a gente mantiver nossos olhos fixos em Jesus Cristo, se a gente encher nossos corações com o Espírito Santo e com as palavras de Deus, a gente vai conseguir resistir às mentiras e às pressões do anticristo. É muito importante a gente manter nossa fé firme e continuar comprometido com Jesus, mesmo quando as coisas ficarem difíceis. No final das contas, a vitória é de Jesus. E aqueles que continuarem sendo fiéis até o fim, vão ser recompensados com a vida eterna. Se a gente seguir o Evangelho de Jesus Cristo e manter nossos pensamentos focados nas palavras de Deus, não importa o que o inimigo faça ou o quanto ele pareça forte aqui na Terra, porque com Deus do nosso lado, a gente pode vencer todas as flechas que o inimigo mandar. Com Deus ao nosso lado, a gente não precisa ter medo de nada. Enquanto algumas pessoas no mundo vão escolher seguir a besta ou serem influenciadas pelo Espírito do Anticristo, aqueles que continuarem seguindo Jesus Cristo e sendo guiados pelo Espírito da Verdade serão salvos. Quero dar uma olhada nas palavras proféticas do livro do Apocalipse por um momento e explorar as imagens que ele mostra sobre o governo do Anticristo. É importante para nós, como cristãos, entendermos essas coisas para nos protegermos do engano e ficarmos firmes na nossa fé. No livro do Apocalipse, capítulo 13, versículos 11 a 12, que diz, E vi subir da terra outra besta e tinha dois chifres semelhantes aos de cordeiro e falava como o dragão e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Esta escritura é bem clara e fala da chegada do Anticristo ao poder. Fala de uma besta que vem da terra, com chifres como um cordeiro, mas falando como um dragão. Isso é uma imagem simbólica que mostra como o Anticristo vai ser enganador. Ele pode parecer inofensivo à primeira vista, como um cordeirinho bonzinho, mas as coisas que ele diz vão ser cheias do veneno do dragão, que é o próprio Satanás. Uma das maneiras que o Anticristo vai usar para controlar as pessoas é estabelecendo uma religião mundial única. O mundo todo vai ser enganado e, em alguns casos, vai ser obrigado a se curvar e adorar o Anticristo como se ele fosse um salvador. Além disso, a Bíblia nos diz que o Anticristo vai criar um sistema de dinheiro global único. Esse sistema vai ter poder sobre todo mundo, seja rico ou pobre, importante ou simples, não importa. Todo mundo vai precisar de um sinal na mão direita ou na testa, senão não vai conseguir comprar ou vender nada. Esse sinal vai ser uma marca de fidelidade ao governo do Anticristo, um jeito de mostrar que a pessoa está obedecendo a ele. É uma ideia séria. O sistema de dinheiro global representa o desejo do Anticristo de controlar tudo na vida das pessoas, até mesmo as coisas mais básicas que a gente precisa. Mas a gente pode se sentir encorajado, porque Deus já nos avisou sobre essas coisas antes de acontecerem. Deus nos deu o seu Evangelho de Jesus Cristo para nos ajudar a entender o que está certo e o que está errado. Ele nos deu a sua palavra para que possamos ter sabedoria e discernimento. A Bíblia nos conta sobre isso para que possamos sempre viver de acordo com a verdade que está nela. Porque quando a gente conhece a verdade e a luz que estão na palavra de Deus, a gente não vai cair nas mentiras do Anticristo ou do Espírito do Anticristo, que já está agindo no mundo hoje, como a Bíblia nos diz. Por isso a gente precisa ficar firme na nossa fé.